Aí o começo do grande clássico Santos e Palmeiras Primeira tentativa do Palmeiras pela direita com o Cafu, tá aí o Djalma Tá chegando o Cafu, saiu do primeiro, faz o corte no segundo Vai meter direto pro gol Memorável, terceiro porque o jogo aqui hoje tem um sabor especial Vale o título do primeiro turno Flávio Conceição no chão, Sandro tirou lá de dentro Rivaldo Presença de público excelente aqui na Vila Belmiro pra esse Santos e Palmeiras É, e tá magro, tá um bozano, mas não tá acompanhando a jogada não, hein Olha o levantamento Gol Rivaldo para o Palmeiras Quatro minutos de jogo, levantamento do Miller O desvio, sem nenhuma chance pro goleiro Gilberto Quatro minutos, o Palmeiras faz um tatá É, e os jogadores de zaga estavam perseguindo todos os atacantes do Palmeiras Só que o leque de possibilidades do ataque do Palmeiras é tão grande Que o Rivaldo apareceu na surpresa De cabeça não tinha marcação Gol de Rivaldo, sexto dele Quinquagésimo segundo do Palmeiras E tendo espetacular Espetacular a defesa do goleiro Veloso E o Palmeiras sai rápido com o Rivaldo Começa extraordinariamente bem o clássico aqui na Vila Vai chegando o Palmeiras Júnior Tentou meter essa bola pro Miller Deu, conseguiu E Jalminha veio de trás Bateu com o pé direito Sobrou, bateu na trave Bandeira acompanha aí Acompanhou a defesa do Veloso Que foi realmente excepcional, né Na chegada do Jamel E a bola tocada pelo Giovani E Jalminha, a milha Olha o Rivaldo Palmeiras chegando Tá 1 a 0 Vai jogando o Palmeiras 1 para o Palmeiras 0 para o Santos ali Meteu pra área Tirou o Kleber Chega Rivaldo O jogo não para aqui na Vila E parece até que eu já vi este filme Combater Pegou mal Tira Sandro Rivaldo protege Você tá ligado aqui na Band Tá conferindo o Campeonato Paulista Flávio Conceição 9 minutos de jogo na Vila Belmiro Aí de Jalminha Júnior pela esquerda O Miller tá pelo meio Lançamento pro Jamel E subiu o Kleber Rivaldo Jalma Rivaldo Chega de Jalma Ih, ele vai bater Acreditou Bateu Teve que cair fazendo Muito esforço lá O goleiro Gilberto Talvez a bola nem fosse ao gol Mas olha lá Gilberto assustou, né Amanheceu Sandro não Que o Luizão pedia Kiko Rivaldo Vai botar o Luizão pra correr Saiu o goleiro Gilberto Bem Gilberto Olha o Palmeiras chegando Djalma Marcado Pressionado ali pelo Marcos Paulo O Rivaldo Boa abertura pro Júnior Chega bem o time do Palmeiras Júnior fez o corte Arriscou Não, aí ele não cruzou não Mas se falar que cruzou Mentiu Área Enquanto o Palmeiras descia Djalminha vai bater Subiu Miller A bola bateu Saiu Bateu no Rivaldo Ou foi impressão minha, Tatá? Não, não foi impressão sua não E tá aqui o Orlandão Orlando, eu tô vendo você falar Mais perto, mais perto, mais perto É a marcação do lateral Do lado esquerdo Você viu no replay Que a bola bateu exatamente Olha o Kleber Gol Kleber para o Palmeiras 16 do primeiro tempo Chegou sozinho ali pelo meio Fez o desvio Matou o goleiro Gilberto 2 a 0 Palmeiras, Otávio É, mas não é uma jogada por acaso É uma jogada treinada do Palmeiras A presença dos seus dois zagueiros Na grande área Os jogadores que estão na zaga Um tá machucado Controlando É disco O gol do Kleber aconteceu Aos 16 minutos Agora 18 e 30 2 a 0 Palmeiras Vai de Jauma Chegou Flávio Conceição Vai bater Detonou Passa muito perto Esta bola Sempre solto Por ali o Júnior Rivaldo dominou mal Ainda deu Cortou o primeiro Cortou o segundo E invadiu O goleiro saiu Sai bem Gilberto Como saiu bem O goleiro Fechando todos os ângulos Possíveis ali, Otávio Ele não teve responsabilidade Em nenhum dos dois gols E fez duas boas intervenções Aquela Total E 3 a 0 Com 24 minutos É um gol A cada oito, hein É isso que eu tava dizendo O Palmeiras sabe A hora que ele vai fazer o gol Ele pode até É isso que ele vai fazer o gol É isso que ele vai fazer o gol É isso que ele vai fazer o gol Júnior Júnior 33 do primeiro tempo De Jauma Chegou Rivaldo Passou ali pelo Luizão Ainda Rivaldo Júnior chega de trás Rivaldo Luizão Batista perdeu a bola Bola tocada pro Rivaldo Claudemir com ele Rivaldo Rivaldo e Claudemir Claudemir é outro garoto A quarta zaga Porque ele é um jogador De meio de campo Coitado Tá completamente perdido E Jauma Miller Levantamento pro Luizão Olha o toque É no gol Gol Não, não, não Não, não Tava impedido Realmente tava, né Tata Perfeito O Bandeira Enemias Alves de Oliveira Se a bola entrasse Era gol do Luizão Mas como o Júnior tocou Ele estava realmente impedido 41, hein 3 para o Palmeiras Zero para o Santos De Jauma Tomara Galeano Miller De Jauma Luizão Fez o corte E vai fazer o gol Pra fora O Rivaldo Se recebesse Estaria impedido Mas o Luizão Fez a jogada individual Veja que lindo lance Que toque Do De Jauma Olha aí, ó E aí ele meteu por cima É um pré-segundo turno Machucou lá, hein Machucou o Rivaldo lá O Dalmo Bozano Não paralisa o jogo Estamos vendo aqui De novo o lance Chegou o Marcos Paulo O Rivaldo também chegava E depois na sequência Aí agora Marcos Paulo e o Djalminha Deixando correr o jogo Se ele não deixasse correr Não teria chegado Nesse tempo aí, não é? Olha Número 34 O zagueiro faz a sua estreia Passa pro meio de campo Passar as marcações oficiais Da federação Bola correndo no primeiro tempo 33 minutos e 37 12 faltam somente no jogo 4 do Santos E o Meio topou errado Sandro Movimentou a bola na frente Júnior Aí o Rivaldo Lá vai Palmeiras Tá 3 a 0, hein Miller tem o Rivaldo Lá na frente Galiano Rivaldo Vai bater Vai bater Acreditou Agora não dá mais Miller É, eles não se entenderam Até agora, né? Agora o Macedo Disparou Que era pra ele jogar Na frente Ele tocou curta Nunca jogaram juntos, né? Essa ala nunca esteve junta Tá explicado Puh Conceição Rivaldo Aí é ruim, né? O jeito já tá com a bola Desarmado pelo Djalma Tira Sandro lá de trás Júnior Põe na grama e sai jogando Djalma e Rivaldo Djalma deu até um empurrãozinho Pro Júnior Minutos do segundo tempo Djalma rolou com açúcar Pro Capitão Cafu Lá em cima Nenhuma chance Pro Gilberto 4 a 0, Tata Desatenção total Na cobrança do lateral O Santos tocou a bola Acreditou Se adiantou Foi para o ataque E agora o Palmeiras Volta Rivaldo Vai embora, Rivaldo Tem o Djalma E tem o Miller Ali pelo meio Miller Rivaldo 4 a 0 para o Palmeiras Estamos no segundo tempo Miller que ainda não fez o dele, né? Nem o Luizão, né? Nem o Luizão É o artilheiro do campeonato Com 15 gols O Jamel é outro jogador Que nessa partida Não esteve bem Agora, é um fato curioso Quem vem da seleção brasileira E não joga na seleção Fica na reserva Vamos ver o Rivaldo aí Cortou errado E fica na reserva É, a torcida grita isso Mas Todo mundo sabe Da força que Pelé tem Dentro do Santos E o nome de Pelé É Momenterto Parreira Rivaldo e Macedo Saiu bem o Rivaldo Vai voltar o Giovani Que já está legal Voltando o Giovani Trabalha Júnior Conexão feita com o Rivaldo Lá do outro lado Chamou o Cafu para o jogo Djalma Conceição Rivaldo Toca fácil o time do Palmeiras Aí está impedido Claro que estava Galeano Tem o Djalminha atrás Tem o Marco Osio também Para poder fazer O toque de bola Djalma Quatro para o Palmeiras Zero para o Santos Dois de Kleber Um de Rivaldo Coxa do Cafu Foi uma pancada Saiu na prevenção Como não vai jogar Tem tempo aí de se tratar Djalma Na frente para o Luizão Chega bem Luiz Carlos Rivaldo Rivaldo Encarou Tocou Estava impedido o Luizão Miller não Chegou Djalma Tentativa de tabela Miller Conceição Djalma Meteu um efeito Na bola Mas foi tanto efeito Que a bola não chegou Giovanni Djalma Rolou bem essa bola Na esquerda Bateu o Elivelton Primeira participação Do Elivelton Já pegou Bateu Subiu Muita bola Chegou o Elivelton Rivaldo Ele Elivelton Mete essa bola Para a área Marco Ózio Fez o desvio Ózio Djalma Luizão está impedido Agora não Djalma Chega Gustavo Dibico Manda para fora Ele deu pênalti lá Deu Marcou pênalti O seu Dalmo Bozano Luiz Carlos Vamos ver de novo Aqui o lance Falta foi Só sabe O resto é saber Se é dentro ou fora Vamos ver O que foi Falta foi Vamos ver de novo Parece que foi fora Zanfolin Que impressão você teve Eu tive a impressão Como você também Foi fora E a imagem agora Também demonstra Que foi fora Djalma Para bater Pode ser o quinto Gol do Palmeiras Dalmo Bozano Está chamando a atenção Outra vez Do Claudemir Estava com o pé Dentro da área Debora muito Para apitar O seu Dalmo Bozano Djalma vai bater 4 a 0 Para o Palmeiras Aqui na Vila Belmiro 38 do segundo tempo Djalma bate Lá dentro Gol Do Palmeiras Djalminha Com muita Tranquilidade Com muita Convicção O goleiro foi Para o outro lado 5 a 0 É a segunda goleada De 5 a 0 Que é aplicada De um grande Sobre o outro Olha a torcida Do Santos Ali no fundo Atrás do gol Do Gilberto É a segunda goleada Que um time grande Está no outro De 5 a 0 Primeiro foi 40 de São Paulo Djalminha Aquela categoria Todo mundo conhece 9 gols Do Djalma Os ânimos Se o Vanderlei Luxemburgo Conseguir Deixar o time Do Palmeiras Motivado Para o segundo turno O Palmeiras Ganha também O segundo turno Restando Saber o seguinte Se será invicto Ou não Olha o Palmeiras Chegando Olha o Palmeiras Chegando Olha o toque De cabeça Olha o gol Gol Rivaldo 41 do segundo tempo O Palmeiras Massacra o Peixe Na Vila 6 a 0 Tatá E se o Luizão Não fez gol Dessa vez A sua assistência Foi perfeita Que ele não está Preocupado Ele não está Preocupado Em ser artilheiro Ele está Preocupado Em servir Colocou na cabeça De Rivaldo Que só conferiu Jotinha Rivaldo Sétimo dele 56 Vem demonstrar O que o Palmeiras Vinha fazendo Nos últimos jogos Não é Vandalei É um toque satisfeito Porque eles Estão jogando Com seriedade E isso é que importa Está aí a palavra Do Vandalei Luxemburgo Está fechado o jogo Aqui O Palmeiras É o campeão Por antecipação Do primeiro turno Vai 6 a 0 No Santos Aqui em plena Vila Belmiro Continua Vila broncas Fechado Obrigado.